Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. A Polícia Civil efetuou na tarde desta quinta-feira a prisão de Fabrício da Silva Ramos, na cidade de Serro Grande do Sul. Agentes da Delegacia de TAPS cumpriram dois mandados de prisão contra Fabrício por estupro e homicídio. Junto com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre .38 com quatro munições, dinheiro e droga. Além de papel filme supostamente usado para embalar a droga. Ele foi localizado em uma casa na localidade do Brasino, que já era usada para tráfico de drogas, no interior de Serro Grande do Sul. Fabrício não tinha antecedentes criminais, mas é o principal suspeito da morte do taxista Jefferson Carvalho Cardoso, encontrado morto nos fundos de uma serraria dias depois da morte de Ivan Severo, em dezembro de 2016. Segundo a Polícia Civil, o suspeito não ofereceu resistência à prisão e foi pego de surpresa pelos agentes de TAPS. Ele deve ser encaminhado ao presídio estadual de Camacô, onde aguardará vaga para ser transferido a outra casa de detenção.